E aí, Agnaldo, que saco que eu estou enfrentando aqui hoje, tá vendo? Eu vou apagar e não acho. Tá vendo, meu filho? Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a minha lida aqui como é que é? É que quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí, Liga, estou aqui pegada. A roça aqui, tirando aqui o mato do cacauzinho e da mandioca. Aqui sabe dar mato, viu? Pega junto, hein? Pegada aqui, ó. Tem que ter casa, então a gente tem a roça, tem que estar limpa para ficar bonito, né? Tem que dar manioca. O plantar tem que limpar, né? Antes eu fui lá no outro tapinhozão lá, tirei um bocado. Uma hora eu tiro em um canto, outra hora eu tiro em outro. E aí eu vou, assim, pensar que não acabei. Mas... Tô consoante que antes de eu morrer, com fé em Deus. Aí, Agnaldo. Já a gente chegou à tarde, viu? Ai... Me dá uma... Limpadinha aqui, ó. A altura aqui fica muito de capim bolado. A outra manão desses pésão do cacau aqui já... Tava tudo enforcado dentro do capim. Aqui é o pasto do gado. Agora aqui. Aí.